Bom dia meu povo! Bom dia povo! Meu nome é Silvia, meu Alcides, somos do canal Caminhos de Kombi, mas nem sempre foi Kombi, nossa primeira viagem foi com essa caminhonete aqui ó, uma F1000, pois é, nós viramos combeiro porque uma F1000 é muito boa de viajar, e causou alguns traumas aí no percurso dessa primeira viagem nossa. Nós estávamos pensando em viajar, ela queria viajar, de qualquer jeito, ela, eu vou viajar esse ano, tá aí ó, a caminhonete tá aí, a F1000 tá aí, vamos viajar. O que nós precisávamos, assim, vamos viajar, todo mundo viaja e tem histórias para contar. É, a vida passava, todos os finais de ano passavam, fazia festa de final de ano, o restante, como nossa cidade chovia muito, passávamos trancado em casa, com ar condicionado, assistindo televisão, e assim se passava as férias. Daí eu falei assim, vamos, temos que fazer algo marcante, vamos viajar, de férias. Como nós tínhamos a caminhonete, eu tinha a F1000, gabinete, estava recém reformadinha. Tirei da reforma há pouquinho tempo, e ela tinha um sofá cama na parte traseira, que dava para dormir tranquilo, o sofá cama dava 1,80m por 1,10m, então assim dava para 2m dormir tranquilo. E eu imaginei, e a filha, dorme aonde? Ah, dorme no banco dianteiro. Mas confira o depoimento dela, não vamos dar spoiler e deixar que ela conta para vocês. Olá pessoal, prazer, meu nome é Estela. Para quem não me conhece, o que esse rostinho está fazendo aqui no canal? Pessoal, eu sou filha desse casal maravilhoso, Silvia e Alcides, responsáveis por esse canal, Caminho de Kombi, ok? E hoje eu estou aqui para dar um depoimento para vocês a respeito de como foi a nossa primeira viagem, é isso mesmo. Nossa primeira viagem foi de F1000. Gente, o que que para mim dessa viagem foi a treva das trevas. Você não está entendendo o que é a treva das trevas. Esse ser humano aqui, com 19 anos na época, 1,76m de altura, pesando 130kg, ia dormir aonde durante essa viagem? No banco da frente, é isso mesmo. Papai arrumou o banquinho, colocou entre o banco do carona e o motorista, para ficar reto a parte ali de deitar, colocou um colchonetezinho por cima e era ali que a bebezinha aqui, né, de 1,76m, pesando 130kg, dormia. Aí o pai falou, testa o banco. Aí eu falei assim, não, está tranquilo, eu estou vendo aqui o espaço, vai me caber joia. Eu vou de novo, testa o banco, mas eu nem tinha um, tão empolgada que a viagem já queria saber de testar a banca, eu queria dormir na minha cama até o último dia possível. E foi isso que eu fiz. Quer saber qual foi o resultado? Pegamos a estrada no primeiro dia e chega maravilhosa a hora de dormir. Oh, filho, quando chegou a hora de dormir, que eu fui deitar, dia vinha só, não me coube lá não. Assim, na largura, coube, o problema foi no comprimento. Que eu até deitava, mas as pernas, não esticava. Eu colocava a perna no vidro, encolhia a perna, tudo, menos a perna esticar. Oh, sofrimento. Você não sabe o que é dormir de perna encolhida, não. Enfim, passei a viagem inteira, sofrendo, porque eu não consegui esticar as pernas na hora de dormir, gente. É, esse foi assim o ponto da primeira viagem de F1000, que pra mim foi horrível. Bom, e com esse trauma dela aí, nós, e outras coisas que aconteceram na viagem, nós decidimos depois pesquisar o motorhome, pesquisar algo pra conseguir viajar mais confortável, né? Porque não foi tão confortável assim. Nós acabamos dormindo muito em hotel, muitas vezes eu deixava as duas dormindo no sofá traseiro, eu armava a rede pro lado de fora. Então, assim, em vários lugares eu armava a rede pro lado de fora da caminhonete, dormia no tempo e elas dormiam dentro da caminhonete. Tentamos cozinhar, né, levamos uma caixa de cozinha na caminhonete, mas não conseguimos utilizar, porque até armar tudo no vento, fogão, o que a gente levamos era uma porcaria, levava aí meia hora pra ferver uma água de café. Então, a gente comeu muito, né, em restaurantes, tomava café em padaria e dormia em hotel. E então a viagem se tornou enorme, o gasto ficou muito elevado pra quem é que ela se baixa, né? Então, aí, o Alcides com a avó gostou da viagem, ele ficou pesquisando como se montar um motorhome em um ônibus, como todo mundo pensa. Aí ele chegou num doido de Kombi, né, que é o Vendo o Mundo ao Fora, daí ele copiou a ideia. Aí que começou a nossa saga da caminha. Bom, eu vou comentar um pouquinho também aqui sobre a nossa viagem. Quando nós partimos de Ariquemes, com destino aí ao Nordeste, né, nós colocamos alguns pontos na nossa viagem, né, então nós pegamos estrada aí, o primeiro lugar que nós paramos foi aqui em Cáceres, né, onde nós paramos na beira do Rio Paraguai, mas só foi uma passagezinha, tiramos muito pouquíssimas fotos e demos continuidade, né. E também, na estrada, nós também paramos em Chapada dos Guimarães, foi a nossa primeira parada turística. Mas sabe aqueles turistas, assim, que não conhece viagem, barriga verde de tudo, e sofre na primeira viagem? Nunca tínhamos saído de Rondônia, era só ali, ó. Acostumado com as nossas churrascarias de chique na nossa cidade, que era R$50,00 por pessoa, e então, assim, aconteceu uma circunstância com a gente, lá no Morro dos Ventos. Uma certa pessoa falou, eu quero conhecer o Morro dos Ventos, acompanha essa foto aí, conheceu lindo, belíssimo lugar. Daí entrou no restaurante, vamos comer por aqui, né, aí sabe, né. Um pratinho pra três pessoas. Lá se foi R$200,00 e poucos reais, isso era no comecinho de 2018. Então, nossa primeira pancada na viagem, o prato mais barato, carne de porco com quiabo. E olha, minha filha detesta quiabo. Ela detesta quiabo. Tivemos muitos perrengues nessa viagem, viu. Aí, nós continuamos a viagem. Passamos por Goiânia, praticamente não tiramos nenhuma foto em Goiânia, nada. Posamos em Cristalina. Como bicho do mato, a gente ficou, assim, horrorizado pelo movimento. Nunca tínhamos, assim, dirigido, estado numa cidade com grande movimento. É uma cidade de compras, né. Nós queríamos comprar roupas, fomos pro polo de compras. Então, a gente ficou desnorteado. Não lembramos de foto, não lembramos de nada. Não compramos nada e saímos o mais rápido possível. Pois é, daí nós saímos de Goiânia, posamos em Cristalina. E de Cristalina, pegamos um destino em linha reta até Porto Seguro na Bahia, que era um dos destinos que a gente tinha marcado. Só que, quando nós chegamos em Salinas, logo um pouquinho depois de Salinas, nós tínhamos pousado numa churrascaria, num hotel, churrascaria e cachaçaria um pouquinho antes de Salina, nós saímos de manhã cedo e pegamos estrada. Só que o GPS deu linha reta e nem sempre. A menor distância entre dois pontos é linha reta. Olha que eu sou físico. Por isso que a gente hoje usa o GPS no celular, né? O Mapas Mi, não GPS de carro mesmo. Aqueles GPS de carro que te jogam em cada furada. E eu tinha um Guiar Minho, um GPS na época considerado muito bom. Só que ele me deu linha reta. Chegando logo após Salinas, atravessou a 116 e eu imaginei, bom, eu não vou subir até Vitória da Conquista e depois descer novamente. Eu vou em linha reta. O GPS deu duas rotas. Uma por Vitória da Conquista e outra em linha reta. E nós pegamos linha reta. Só que pegamos um lugar maravilhoso, lindo. Só que em vez de descer para pegar uma BR asfaltada, não. Ele nos jogou para uma BR. Para as montanhas de Minas. Nós passamos em Pedra Azul. E nós passamos por algumas cidadezinhas muito pequenininhas. Em vez de sair em Jequitinhonha, nós saímos mais para frente ainda. E pegamos tudo por dentro de uma rodovia estadual. Sem asfalto. Foram duzentos e poucos quilômetros só de estrada de chão. Foi um dos perrengues da viagem. Foi um dos piores lugares da viagem. Foi um dos piores lugares da viagem. Foi poeira, poeira, poeira e poeira. Não temos muitas fotos desse local porque ficamos tão estressados. E também não pensávamos em canal. A gente só pensava em tirar foto de lugares bonitos e não dos lugares ruins. E a gente, assim, tivemos o pensamento que muitas pessoas têm. Vamos gravar a nossa viagem na nossa mente, no nosso coração. Então, nós nunca pensávamos em virar em ter redes sociais. No máximo de algumas fotinhas a gente postava no nosso Facebook particular. Mas só para mostrar para os outros onde a gente estava. Nada de canal, nem pensava em redes sociais, nem nada. Então, assim, nós era mais restrito mesmo. Foi uma viagem muito pessoal, mas foi muitos perrengues nessa viagem. Aí surgiu essa paixão por viajar, né? Faz três anos só. Então, assim, passando por todos esses perrengues, saímos em Salto da Divisa. Salto da Divisa nós posamos em Eunápolis, né? E de Eunápolis nós seguimos a Porto Seguro. E em Porto Seguro aí foi a grande experiência da minha filha, uma das principais experiências dela, que foi... Isso não tem dinheiro que pague, né? É, conhecer o mar, né? Então, tá aí algumas fotografias dela e o depoimento dela quando ela conheceu o mar. A primeira vez que eu vi o mar... Ah, gente! Eu e minha mãe já somos pata d'água. Falou em água, é com a gente mesmo. Mas quando eu vi o mar, foi diferente. A primeira vez que eu vi o mar foi quando eu cheguei em Porto Seguro, na Bahia. E a gente chegou e já estava no final da tarde, começando a anoitecer. E, assim, eu fiquei maravilhada, né? Com a visão de quando você olha e não vê o fim. E eu falei assim, ah, eu quero entrar nem que seja pra pôr os pés. Ah, e foi mágico, porque quando eu coloquei os meus pés na água, um avião decolou do aeroporto e a gente passou assim por cima da minha cabeça. Então, é como se o meu cérebro tivesse tirado uma foto daquele momento. Eu com os pés na água, na imensidão daquele mar, e um avião gigantesco decolando por cima da minha cabeça. E, assim, pra mim, foi incrível. Como chegamos dia 31, ficamos acampados. Passamos a noite na praia, vindos os fogos do Réveillon. Passamos a noite. Passamos a noite. A CIDADE NO BRASIL Após Porto Seguro, nós visitamos ali aquela região de Cabralha, aquela regiãozinha ali, visitamos a Cruz e as coisas ali em volta de Cabralha e pegamos estrada novamente. Fomos para Ilhéus, onde conhecemos Ilhéus e ali nós almoçamos em Ilhéus, só que não nos sentimos confortáveis em posar na praia de Ilhéus, que nem nós tínhamos posado nas praias de Porto Seguro. Então, seguimos em frente, seguimos até Itacaré, onde que... Caímos de paraquedas. Caímos de paraquedas de noite. E foi o melhor lugar da viagem. Na noite, conseguimos encontrar uma pousadinha, porque não tinha nem como dormir na rua, era muito complicado ali. Então, passamos o dia em Itacaré e seguimos à frente de novo. Novamente, pegamos estrada e fomos até Conde, na Bahia. E é onde fizemos toda aquela praia ali no Conde, fizemos toda aquela extensão da praia, conhecemos toda aquela região, uma região muito bonita, uma estrada de areia no meio dos coqueiros aí, ó. Muito bonito, muito bonito mesmo. Depois que nós passamos por Conde, nós simplesmente entramos, visitamos as praias e saímos. Saímos aí para a divisa, passamos a divisa da Bahia com Sergipe, visitamos Aracaju, fomos à praia de Aracaju e bem de tardezinha resolvemos, eram umas 5 horas da tarde, sair, pegar a estrada rumo a Porto de Galinhas. E aí chinelamos a noite inteira, chegamos às 7 horas da manhã em Porto de Galinhas. Mas o resto vai ficar num próximo vídeo, que ainda tem muito chão pela frente. É, senão vai ficar muito estento. Vai ficar muito estento esse vídeo. Então tem muito chão para frente, ainda fomos em Porto de Galinhas, Recife, fizemos todo o sertão, voltamos a Itacaré e voltamos para casa. Então fica um vídeo bem longo aí. Então para a próxima, obrigado. E vem com a gente. Nos caminhos. De F1000. Não, de Kombi. F1000 ou Kombi? F1000 ou Kombi? F1000 ou Kombi.